E agora uma dica, as inscrições do concurso de qualidade dos cafés em Minas da Ematé estão abertas. Veja como participar. As inscrições para o concurso de qualidade dos cafés de Minas 2023 vão até o dia 6 de setembro. As amostras podem ser entregues nos escritórios da Ematé. A participação é gratuita. Produtores de municípios mineiros podem se inscrever com amostras de café arábica tipo 2 para melhor máximo 4 defeitos colhidas neste ano. Os cafés também devem ser passados na peneira 16 ou acima. A lavoura de origem, no caso, deve ser georreferenciada. O resultado do concurso vai ser em dezembro deste ano. Os cafeicultores podem participar em duas categorias. Café cereja descascado, despolpado ou desmucilado. E também pela categoria café natural, onde o café recém-colhido passa por processo de lavagem e é levado para secar. Os cafés que concorrem vão ser analisados por uma comissão formada por classificadores e degustadores de café, seguindo as normas da Associação de Cafés Especiais, a ABSCA. E aí E aí E aí